Eu, a menina, você me passou, salta a vida Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Se alguém me provisca, eu choro a vida Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Você me encontrou sozinha, só foi chanceiro de dar Obrigada!